Atenção! 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 Eu te peguei! Escolha! Estudido! Tchau, tchau! O que foi decidido? Segundo round, lutem! O que foi decidido? A gente se vindo e a gente se vindo, ou não liga! Escolhe! Escolhe! Aaaaaaahhhhhh! Hãhhh! Hãhhh!! Sola aqui, o racismo! Aaaaaah! Hã?! Hã?! Escolhe! Aaaaaah! Vamos derrotar! Hã?! Aaaaah?! FAL! Ah ja! Faragem do refeiro de Naruto! Vamos lá! Senpai! Tivei! Senpai! Tivei! Isso! Fora aqui! Verditorioso foi decidido! Último round! Lutem! Tirpais! accomplishments! Que do retritorioso foi segurado pelo superiores! choice! Tivei! Keep первый! Primeiro! Monter само.. Pensei! Ahhhhhhh! Simpai! De ter. Simpai! Pa! Au! Ei! Barragem 2.000 de Naruto, Uzumaki! Falta atrás da minha palavra! Esse é o meu jeito ninja! Uzumaki! Vitorioso foi decidido. Naruto, Uzumaki! É o melhor! Naruto, Uzumaki!